Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês que hoje chegamos na metade do nosso projeto de 100 dias de revisão Suzuki Então cada dia eu posto um vídeo, um trechinho curto do repertório Suzuki Pra quem não conhece, o repertório Suzuki de violino são 10 volumes, bem gradual Que vai desde Chocolatinha, Tcheveria e Estrelinha até os concertos de Mozart Então cada dia eu estou postando um trecho de cada música e aí eu vou postar todas as músicas Pra o pessoal conhecer, saber quais músicas tem nos repertórios Suzuki de violino Quem quiser também pode pesquisar a música, ouvir ela inteira E eu gostaria de falar com vocês, essa persistência, no estudo do violino é a mesma coisa Não adianta a gente estudar uma semana e agora eu estou tranquilo Não, dia após dia até desenvolver esse músculo realmente, da repetição, do dia a dia estudando E esse foi um desafio pra mim, confesso que no início eu fiquei pensando, será que eu faço 30 dias, uma semana? Mas deu certo também já na metade e hoje realmente virou um hábito essa função de gravação para os 100 dias de revisão